É de escapar uma parte de escapar uma parte e não é daquilo que tem. É de escapar uma parte do outro, não é? Ah, que sãnaca! Qual a conduz-te do lugar para uma vereda? Depois de te vir, olha lá! Amor, olha só para perdermas. É só para fazer chova, não é? Tá. Ou vamos abrir, vamos perder sempre a vereda. Não é? Não é? É, olha só. Ei, não, não! E aí, olha só, olha só, olha só! Ei, olha só. Ai, olha só! Ai, olha só! E aí